Ele é um 10, mas ainda não superou a ex, então vale 6 Calma, calma, calma Um passo de cada vez, se chegar no tete a tete Talvez suba pra um 7, mais de 7, cai pra 2 E me deixa pra depois Cadê, 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 cadê Cadê, cadê os 10 de 10, os fiéis que vêm me comprando anéis Se eu for tua número 1, eu largo os outros três Cadê os fiéis que vêm me comprando anéis Se eu for tua número 1, eu largo os outros três Cadê os fiéis que vêm me comprando anéis Se eu for tua número 1, eu largo os outros três I like the feeling, se eu sou livre, só te um revés Que se desce, canto, lady, mãos pra cima com seus corquitas I like the feeling, se eu sou livre, só te um revés Mãos pra cima com seus corquitas Cadê, cadê os dez de dez? Os fiéis que vêm me comprando anéis Se eu for pra número um, eu largo os outros dez Cadê os fiéis que vêm me comprando anéis Se eu for pra número um, eu largo os outros dez Cadê os fiéis que vêm me comprando anéis Se eu for pra número um, eu largo os outros dez E aí